E aí gurizada, aqui é o DaRiki, tô aqui com mais um vídeo, sejam todos bem-vindos ao WinCraft E pessoal, e finalmente o WinCraft atualizou, tinha muita gente esperando essa atualização aqui É uma atualização muito grande, foi pra versão 1.18, né? E mano, é o seguinte, e rapaz, veio mais gente aqui comigo Eita nóis, é uma festa aqui na cabine Eu vou tentar explicar pra vocês rapidamente o que é essa atualização e o que é o WinCraft Meu Deus, já tão me chamando pra duelo Vem cá então, bora Quero ver então, quero ver então Olha lá, o cara quer duelar comigo, mano Não é pra começar o vídeo que já começa os duelos Que que é isso, mano? Acabou, morreu Beleza Bom pessoal, o que que é o WinCraft? Vocês pegaram uma palinha ali no duelo É um servidor RPG de Minecraft, mano A gente joga Minecraft, nosso jogo favorito, só que no estilo RPG Onde a gente tem níveis, no caso eu tô nível 30 ali Tem meu HP, minha mana, né? Que eu gasto pra usar meus ataques, ó Cada classe tem os seus ataques, são quatro classes Eu sou caçador, que é mesmo que esse aqui é arqueiro Eu tenho várias habilidades diferentes, essa aqui é outra E a gente vai evoluindo e tal, vai tendo as missões, que as missões são muito massa O mapa é o maior mapa customizado do mundo do Minecraft, cara Não tem mapa maior que esse aqui Sério, é muito, muito grande A gente tem uma infinidade de missões E falando em missões, mano Cara, aqui nesse livrinho tem uma lista enorme de missões pra gente fazer Eu já concluí uma boa quantidade, tá aqui Mas abriu mais ainda Mais missão ainda agora nesse update Então eu vou ter muita coisa pra fazer aqui ainda Muito nível pra upar, porque também a cap de nível também aumentou E o principal desse update foi o comércio e as profissões, cara Exatamente Antes não tinha como tu craftar algumas coisas, né? Tinha como tu encantar, né? E tal, mas não tinha como craftar Agora tem como tu craftar praticamente tudo E aí tu vai pegando os materiais pelo mapa Igual o World of Warcraft, né? Quem conhece aí o O É muito bom, mano A gente tá no primeiro cenário que quando tu loga, tu nasce aqui Aqui é como se fosse a primeira missão Quando tu tá nível 1 Porém o update me fez vir pra cá E aí a gente tem que seguir aqui pela estrada até Ragne O primeiro reino que a gente vai conhecer Vamos lá, os caras tão me chamando aqui E aí, mano? Falei Pois é, mano, esse cara falou que ele sempre bate na mesma pedra Tá bom Ele sempre quebra uma roda e então a nossa primeira missão é seguir pelo nosso caminho aqui E chegar até Ragne Cara, a ambientação tá muito show, mano Olha só que mapa bonito Eu lembro que na primeira missão a gente vira um soldado de Ragne, né? Tá o Tassim e o Alendar comigo Estão conversando aí Parece que isso aqui guarda a borda do reino de Ragne Eita, mano, ficou meio escuro aqui do nada Vamos entrar aqui, então Ô, louco, mano Essas animações estão muito presentes aqui No Minecraft Top demais Província de Wynn Né? Que é onde a gente começa Caraca, mano, muito top Ah, eles tão me seguindo, né? Eu não tinha visto que eles tão me seguindo Essa musiquinha que vocês estão ouvindo É do servidor Basta habilitar aí os blocos de nota pra vocês Hoje, exclusivamente hoje Eu vou deixar as musiquinhas do servidor rolarem aí Tá? Então vocês vão ir ouvindo comigo Belezinha? Vamos continuar aqui, então Bora lá, os vintureiros Opa, tem alguém aqui Ó, faz parte do tutorial Ele tá falando pra mim pegar um pouco de trigo ali Né? Porque daí eu provavelmente vou poder vender E comprar meus primeiros equipamentos Então vamos lá Isso aqui deve ser parte da cota de material, cara Ah Ok, peguei aqui E agora Vamos farmar aqui Tô farmando, ó Peguei Ah, entendi É meio automático Tu clica Ele vai ficar farmando Tá vendo que tá enchendo ali o nomezinho? Aí quando acaba de encher Tu pegou o item Eu tenho que pegar só dois Belezinha Nossa, véi Gostei disso aqui, hein? E pra quem não conhece a história do Wincraft Existe uma corrupção aqui na província de Wynn Que é algo que veio lá do Nether Que Destru... Opa, peraí, peraí Ah, ponte quebrada Claro A gente vai ter que achar outro modo de passar Pois é Bom, contando rapidamente a historinha que eles conversaram aqui Parece que todo mundo que começa o jogo Tá sofrendo de amnésia Não sabe de onde veio E nem o que fazia antes Por isso que não sabe fazer as profissões Muito divertido E falando sobre a corrupção que eu tava falando antes Parece que um mal veio do Nether E corrompeu os mortos Tá fazendo os vivos ficarem doentes Opa, machadinho Belezinha, machadinho Agora Provavelmente a gente vai ter que cortar aqui Antigamente era um botão Tu clicava e caia a árvore Agora a gente tem que cortar, mano Que top, mano Tô cortando, ó Cortei Madeira Olha lá, olha lá Bum Caiu Caraca, mano Muito top E aí essa corrupção aí Tá levantando os mortos vivos Tá fazendo o pessoal ficar doente Tá adoecendo os animais Tá fazendo as pessoas ficarem Meia loucas e tudo mais Nossa, mano Bem melhor assim Muito mais legal Quebrar a árvore e tudo Que ficar um botão Top demais Ó, aqui a gente tá entrando Na primeira caverna Hum Então aqui tem mais ferramenta, ó Eu já tenho aquela ali Eu tenho aqui O piquex agora Que top Ó, parece que O nosso companheiro aqui Sabe o que fazer A gente precisa pegar Alguns minérios aqui Hum Não Aqui é um lugar de refinar O trigo Ok Vamos ver se a gente aprende A usar isso aqui Deve ser pra fazer comida Isso aí, né, mano Ok, tá aqui Botamos aqui então Certo Certo Fez aqui Ó, interessante Acho que era isso que tinha que fazer Ganhei XP em ser farmador Muito bem Yeah Ó, tem mais um passo aqui Talvez eu tenha que fazer um pão agora Ah, ou não Essa aqui é a madeira que eu peguei Hum, tá bom Vamos ver o que a gente consegue fazer Botar aqui a madeira Tá aqui Tá como cabecinhas, né Não sei se tá meio bugado pra mim Re-definir Ok Re-definir do ok Ok Pronto Agora eu preciso forjar A minha arma Ou seja Eu vou usar essa linha aqui Que eu fiz lá do trigo E com isso aqui Aí eu posso fazer o meu Primeiro arco, né Interessante, mano Vamos ver se dá certo Deixa eu ver Devo botar aqui E devo botar ali Mas são dois Aí, pronto Craftei? Craftei Tá aqui, ó Meu primeiro arco Top Bom, o guarda não queria nos deixar passar Mas agora já estou armado E aí, seu guarda? Vamos lá, então, né Beleza Entramos aqui na caverna Nossa, tem uns corpos por aqui, cara Meu Deus Esse cara tá falecido aqui Olha lá Oxe Esse aqui levou umas flechadas, né Caraca, mano Vamos lá, então O que tá acontecendo? Olha Nasceu um monstrão aqui Tá vindo atacar Já era Morreu É, isso aí Claro É o tutorial, né, mano Então eles estão ensinando tudo direitinho aqui Se vocês soubessem falar inglês Vocês estariam vendo que eles estão Conversando Mas é isso que eu tô Mais ou menos falando pra vocês Tá, então esse aqui é um monstro Aquele que eu falei É um deles, né Porque esse aqui já era um cara Que tinha morrido aqui E aí foi ressuscitado Pela corrupção Nossa, olha só Pega o da frente Que a gente vai pegar os de trás Beleza Querem uma ajuda? Não, conseguiram Nossa, isso aqui foi pregado na parede Caraca Ó Matei, dropou esmeralda A moeda do servidor aqui O dinheiro Opa, finalmente um guarda-vivo Uma guarda-viva Estão pedindo aqui Porque isso aqui tem pedindo A passagem da galera Ok, parece que eu tenho que Atacar aqui Nossa Oxe Eu sou poderoso Não sabia, rapaz Na verdade eu sabia, sim Bora, bora lá Hã Que? Nossa Os zumbis ouviram Corre, corre Nossa, velho Corre, galera Corre, corre, corre Meu Ah Corre, corre Mata os zumbis no caminho Isso que é bom De ser arqueiro Toma Corre, garota Nossa Eles estão me vindo Eles vão me pegar Ainda bem que eu sou arqueiro E consigo pular mais alto Mais rápido Cheguei até os guardas Agora Ataquem Boom Headshot Muito bem Parece que o castelo É só seguir adiante E a gente vai chegar Finalmente em Hagnin É Castelo de Hagnin Muito bonito Mas aqui é só A entrada de trás Muito bem Entramos em Hagnin Primeira missão Concluída Pessoal Todo mundo vai ter que Passar por esse tutorial Olha só A ambientação Sempre é muito incrível Aqui no Wincraft Eu sou apaixonado Por essas coisas aqui Eles fazem um uso Excelente das cabecinhas Customizáveis Muito top E agora a gente tem que Falar com o rei Que tá ali Saca só Isso aqui É simplesmente um espelho É simplesmente um espelho Só que não é um espelho A gente sabe que é vidro E os caras fizeram pra baixo Exatamente ao contrário Meu Deus Que que é isso E aí seu rei Tudo bem Missão concluída Missão concluída Falamos com ele Ele deu uma Prévia história Do Wincraft Aquelas coisas que eu tava Falando com vocês Durante o vídeo Vamos sair ali Pra cidade Pra vocês poderem ver Do que eu tô falando Primeira cidade Cidade de Hagnin É uma cidade Já muito bonitinha Eu cheguei de noite Aqui Tá aqui o castelo Cara Sério Esse lugar aqui Já é muito bonito Mas tem outras cidades Muito melhores Pronto Olha só De dia Que coisa linda Esse castelo A cidade inteira É muito bonita Mas depois a gente Vai dar mais uma voltinha Nela Vamos tentar então Achar agora Onde que eu consigo Fazer os upgrades De profissão Como é que funciona E tudo mais Então também É a parte do mercado Cara Tô interessado sobre isso Será que vai ter Um arco melhor Pra eu comprar lá Olha só Logo na saída Aqui do castelo A gente tem A loja De armaduras Certo E aqui Já tem os lugares Pra craftar Botas E calças Aqui E ali Tem os capacetes E os peitorais Bom pessoal O que eu notei Aqui em Hagnin Todas as lojas Receberam aí Como se fosse Uma crafting table Diferente Que a gente pode Craftar as coisas Aqui Dê isso aqui Essas coisas aqui Só que A gente precisa Pegar recursos Pra gente poder Usar isso Eita nós A gente viu um suicida Meu Ah só foi nadar Ok Então vamos dar uma voltinha aqui E vamos ver se a gente consegue achar Algum recurso pra gente catar aqui Olha os arqueiros lá Que top Não tinha isso Olha lá Fuzilando lá Rapaz Você é doido Eita nós Achei aqui Estamos precisando de um assistente De farmador Quer dizer É plantador Quer dizer De fazendeiro De fazendeiro Tá É pra lá Então vamos lá Tô tentando aumentar Meu skill Vamos ver onde é que a gente acha isso aí Opa Achei uns minérios aqui Eu acho que essas cabecinhas Também é bugada pra mim Não sei se é só pra mim Ou se é do servidor Mas como a receita atualizou Vai saber Deixa eu ver se eu consigo pegar Consigo Querido Vamos aumentar aqui Meu nível de minerador Que beleza Vamos ver se a gente acha mais Né mano Bom pessoal Eu já consegui alguns recursos aqui Tá E agora eu tenho que refinar Eu recebi um aviso aqui ó Que eu não posso segurar mais de 89 Deve ser por causa do meu nível Eu sei que tá aumentando isso aí Mas eu já recolhi aqui bastante ó Né E eu tenho isso aqui tudo de madeira 50 Foi o que eu mais peguei na real Ok Vamos processar então isso aqui Pronto Refinei E eu notei que os materiais agora tem nível diferente Tá vendo a estrelinha lá ó Tem essa aqui que saiu com nível 2 Provavelmente ela vai se fazer uma arma melhor E ela tá dizendo o que que craftei ali ó É Ali embaixo Lanças Adagas Arcos E No caso todas as armas né E as wands Aham E o papel faz Scrolls Capacetes E peitorais Hum Ó Isso aqui é logo na saída de Hagen Meu Deus E esse cara aqui vende É Ferramentas Né Tá vendo aqui ó 8 de velocidade 16 de velocidade Hum Eu acho que eu já consigo pegar um machado Nível 5 é o mínimo É eu consigo sim Hahaha é Vamos lá pessoal Relembrando Como é que faz para refinar A gente vai vir aqui numa dessas máquinas São 4 delas Aqui tem 2 Tem mais 2 pra lá Tá Cada uma delas refina um material Aqui no caso vai refinar O nosso material de madeira Que tá aqui ó Tá Tá com a skin numa cabecinha Deve tá meio bugado As outras madeiras também tão bugadas Tá Mas a gente clica aqui E aí é que vai te dar uma opção Ou tu clica com o botão direito Ou com o botão esquerdo Se tu clicar com o botão direito Ele vai te dar papel Que é isso aqui Esses dois aqui que eu já refinei E se tu clicar com o esquerdo Vai dar as madeiras Que são esses daqui que eu refinei Quando tu refina o material Tu tem uma chance de dar certo Né Eu acho que esse aqui eu tô com 98% de chance de dar certo E também tem a chance de vir com estrelas a mais Isso aqui é uma estrela Ou seja o pior Mas tem duas estrelas desse aqui ó Eu consegui seis de duas estrelas Que é um material melhor Eu acredito que vai dar pra fazer uns itens um pouco mais fortes Ok Daria pra fazer até três estrelas Mas eu só consegui isso aqui no minério de cobre ó Três estrelas tá Então vamos refinar aqui pra ver o que acontece Veio uma de uma estrela Normal né O mais comum de acontecer Então agora eu vou lá pra cidade Pra ver como é que a gente faz pra craftar as coisas Com todos esses ingredientes Bom Lembrando que são quatro né Então eu notei aqui ó Tem esse aqui de pegar nas fazendas Né A trigo Esse aqui de minerar Aqui em cima tá invisível pra mim Eu não sei se é bug meu ou do servidor Mas esse aqui é de pegar madeira Tá Esse aqui é de pescar Mas tá ali ó Nível 10 em todos Só o de mineração que eu aumentei pro nível 11 Tá Sem querer querendo Na verdade eu queria deixar no 10 Mas tudo bem Então vamos ver aqui agora como é que eu faço pra craftar essas coisas Porém Enquanto eu tava pegando essas coisas Eu matava alguns mobs E pegava alguns baús E eu peguei alguns recursos um pouco diferentes Vou mostrar pra vocês aqui Aqui ó Aqui eu tenho como se fossem alguns ingredientes Tá Por exemplo assim ó Essa carne podre eu consigo aumentar De 2 a 4% do mili damage Que é o ataque corpo a corpo né Esse aqui pode ser usado tanto pra fazer as armas Quanto pra fazer os arcos Tá escrito ali embaixo ó Crafting, level 1, mínimo 1 Daí weapon smith e woodworking Tá E aí tem outros ingredientes que fazem outras coisas Que são pra outras Outros negócios Esse aqui por exemplo pode ser pra quase todos ó Ou pra todos né Eu acho que é pra todos isso aqui Olha só Entenderam né Como é que se faz E tem que estar no mínimo no nível 4 nesse aqui Pra você poder usar Cada um dá um efeito diferente Então isso aí é muito Olhar o ingrediente e ver o que ele dá Né Então Isso aí é só testando mesmo tá Vamos lá então vamos ver o que eu posso craftar com isso aqui Que eu consegui mano Porque eu sou no bom E eu tenho que começar craftando com uma coisa básica Vamos ver aqui como é que funciona Aqui diz os recipes Dá pra fazer de nível 1 ou de nível 10 Pra fazer de nível 1 a bota eu preciso De um desse Eu vou botar nível mais forte aqui Né que eu tenho E eu preciso de 2 Esse Mas eu também vou botar o mais forte Vamos ver o que vai sair Com certeza vai sair um item bem ruim Tá craftando Com certeza Fez Olha na real Na real pro nível 2 Essa bota tá muito boa Na moral Tá mas é assim que a gente vai treinando Né Então ó Eu já aumentei meu nível ali De tailoring Né Que é de fazer essas botinhas aqui E eu posso vender isso aqui também né Tanto pra player Quanto pra outras pessoas Olha que legal O scroll Te regenera Esse aqui no caso né Interessante E outra coisa que tu pode botar É fazer vários E depois só Tirar eles daqui O que também é interessante Bom pessoal Eu craftei o que eu pude Eu não consegui aumentar muito não Sobrou material claro Né Porque sobrou alguns E faltou outros Esse aqui eu não vou fazer upgrade Porque eu só faço armas de outras profissões Que eu não vou usar Né E aqui eu também Eu não achei também Aqui deve ser só em Detlas Que tem Né Aqui em Hagrid não deve ter Até porque essas coisas A gente pega mais tarde no jogo Né Faz sentido Tá E o resto aqui eu dei uma alpadinha O que que eu posso falar pra vocês Cara Eu consegui fazer isso aqui ó De poção A minha melhor poção Saiu isso aqui Nada demais né Pra nível 4 né cara Esse aqui pra nível 2 E esse aqui pra nível 3 Então não é nada demais Mas vamos ver se eu consigo tomar Tudo ao mesmo tempo Vamos ver Poção Comer E curar Pronto Aí eu fico com 3 efeitos aí De cura Bom pessoal Isso aqui então foi o Wincraft E a sua nova atualização Eu espero que vocês tenham gostado Porque eu gostei demais Isso aqui Ficou bem legal Olha a galera Vindo atrás do zumbi aqui Loucura velho Então é isso aí Esse vídeo foi por aqui Um abraço pra vocês E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo